Abençoa Senhor as famílias, amém, abençoa Senhor a minha também, abençoa Senhor as famílias, amém, abençoa Senhor a minha também, bom dia Violete, bom dia Sara, bom dia todos que nos escutam pelo canal do Youtube, começamos com a oração do dia. Ó Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele, aleluia, aleluia. Deus eterno e todo poderoso, a quem ousamos chamar de pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, Nicodemos disse, como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer que tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi crucificado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, julgado dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendita sejas, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, a obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós, e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos as Sagradas Famílias em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus Maria José, nossa família vossa é. 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 No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. a Deus. Jesus Maria José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce ou sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus Maria José, exemplo de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. E nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Be�. Bebe. Amém. 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 Obrigado.